Música Música MC que representa, convocado no esquema União é nossa chave, nosso bonde é humildade É os caras do problema, a mina dele não aguenta Enquanto eles assistem os cabelos, é tristeza Deixa tudo com orgência, caso inveja a aparência Editando as mulheres, ostentando sua presença Quero a mais sensual, vestido perimetral Tu vai entrar no castelo sendo prato Principal Ou dá o papo, faz cachorro assim, mas cá vocês vão ver Cuidado, meu bonde vai te comer Cuidado, meu bonde vai te comer É os caras do problema, explicando o seu CD Cuidado, meu bonde vai te comer Cuidado, meu bonde vai te comer Ou dá o papo, faz cachorro assim, mas cá vocês vão ver Cuidado, meu bonde vai te comer Cuidado, meu bonde vai te comer É os caras do problema, explicando o seu CD Cuidado, meu bonde vai te comer Cuidado, meu bonde vai te comer É os caras do problema, tenta acompanhar, neguinho HAHA!